Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, tô pedindo pra vocês deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal e quero falar pra vocês que o YouTube novamente fechou os comentários, gente, ele desativou tudo de novo ele zerou os comentários, ai meu povo, não sei o que eu faço não tem nada de mais no canal, gente, nada de mais e outra, vocês vão falar, Rafa, vai em tal lugar que não é recomendado pra criança, não sei o que gente, meu canal não é recomendado pra criança, já tá automático todos os vídeos que é canal de vlog, rotina mesmo, de dona de casa e tá a opção que não, não é recomendado pra criança então eu já revirei esse canal de ponta a ponta, né e, não sei, né gente, vamos ver quando ele vai liberar de volta mas, se vocês quiserem ir lá, comentar no outro canal, vou deixar linkado aqui também, tá bom? e me segue no Instagram, gente, me segue lá porque, apesar que eu não estou, assim, presente lá, postando no store, né mas eu sempre tô por lá, respondendo vocês, direct, essas coisas se vocês quiserem também comentar por lá e convido, gente, vocês assistirem esse vlog até o final, tá bom? e hoje, né, tô aqui, gente, com essa blusona, meu uniforme de sempre porque, gente, tá frio hoje tá marcando chuva, mas, não sei, gente, tá um céu lindo, azul não sei, tá ventando bastante, mas vamos ver aí se vai chover mesmo, se não vai, né e eu tô aqui na cama, ó né, tem que arrumar ainda e vocês me perguntam bastante, gente com o que eu gravo? eu gravo com uma câmera Nikon A900 ela é parecida com a G7X, tá? vocês, pra quem que tá começando no YouTube, não conhece só pesquisar no Google aí, tá? é Nikon A900 ela é 4K, tá bom? edição, eu edito pelo notebook, ó tá? inclusive, eu tô editando o vídeo que vai sábado no canal, tá? então, eu tô aqui editando, eu edito pelo Filmora o editor Filmora Filmora 8 tem um 9 aqui, eu tenho dois editores tem um 8 e um 9 mas o 9 eu não sou muito assim não, gente, eu sou eu gosto mais do simples mesmo, não sei, acho que eu já acostumei já faz 4 anos que eu tô no YouTube, né? então, depois de te ver é, tem uns 3 anos que eu tô editando pelo computador chegou a vez já, nesses 3 anos, de eu editar pelo celular mas foi poucas vezes, sabe? às vezes quando o computador dava problema, essas coisas eu editava pelo celular mas eu não adapto a editar pelo celular, gente de jeito nenhum não consigo, sabe? e então, eu edito pelo computador pra câmera, pela câmera eu gravo acho mais fácil, né? então, é isso, gente e amanhã é quarta-feira, né? eu tenho pré-natal amanhã, né? e agora eu tô indo a cada 15 dias bem dizer a cada 14, né? porque amanhã completa 14 dias que eu fui do outro é fala 15 dias, amanhã é 14 eu deram minhas contas, 14 cada 14 dias eu tô indo então amanhã eu vou eu vou gravando pra vocês, tá? e gente, nosso chuveiro queimou vocês acreditam? hoje eu tomando banho quentinho e tal, né? e o que que aconteceu? quando eu desligo o chuveiro pra mim, eu fui a última tomar banho primeiro a dona Maria e depois eu tomei banho eu senti o cheiro de queimado, sabe? aí eu falei hum... hum... quero ver de noite na hora que o meu esposo foi tomar banho, gente não tava quente e esse chuveiro é assim você tem que ligar ele no último pra ele esquentar pegar fogo porque esse frio, gente esse frio, assim tem que ser bem quente pegar fogo pegar fogo e daí é... ele sai pouquíssima água, gente daí a água aqui é forte mas o chuveiro já é velho, gente ele já tem vai fazer 7 anos, né? ele já tá tudo levado a breca e... o que que eu fiz? aí eu falei pro meu esposo comprar um... é... comprar um chuveiro daqueles... que é do bom, sabe? porque assim a gente compra e sai muito pouca água tem que ligar no último, né? eu não tomo banho na água gelada meu Deus se você tomar banho em boa quantidade você tem que ligar bastante e... eu quero daqueles porque quando eu vou lavar meu cabelo gente, eu demoro bastante pra... no banheiro porque o cabelo lá vixi demora mesmo aí eu pego e... falei pra ele, né? vamos ver vocês vão ver no vlog agora eu vou editar meu vlog, ó que se não eu fico aqui falando e não faço nada já é mais de 10 horas ó, eu durmo com cachecol porque eu tenho muito frio que a Marcia me deu eu nem sei se ela assiste o canal ainda, gente ó, a touca minha touca de noite não para na cabeça, gente ela sai quando você vê tá lá no espelho da cama enfim, gente agora vamos... gente, vocês viram aí que eu arrumei aqui, né? a cama minha, da Maria eu troquei também, gente o lençol meu, ó troquei o lençol troquei a franha no meu travesseiro troquei aqui, ó o lençol da Maria né? e, gente vocês vão vendo que tá faltando um travesseiro ali porque eu fui lavar do meu esposo o travesseiro do meu esposo não é daqueles travesseiros algodão igual o meu, sabe? abaixa aqui, gente não vai, amor o travesseiro dele, gente é feito daquelas espumas que parece que é de colchão cortado em pedacinho e eu lavei e o que aconteceu, né? não secou aí eu fui ver dentro do o travesseiro tava muito úmido e o que aconteceu? eu falei ah, a gente tá muito velho usado, já sabe? daí resolvi jogar fora né? daí eu vou ver se eu vejo o preço de um pra ver quanto que é desse mesmo meu esse meu, gente é muito bom eu lavei ele secou é de algodão, né? o travesseiro então foi mais fácil pra secar tudo e daí eu vou levar esses aqui pra pra lavar, né? tudo isso aqui, gente sol, fronha tudo, tudo levar pra secar pra lavar ó, gente coloquei esse tapetalhado tudo aqui fora no sol pra secar tá vendo? porque tá um solzinho forte tá na ventania, gente? não sei ó, vendo? eu vou até abro a camiseta no chão eu não sei se vai chover tá marcando pra hoje, mãe Maria meu celular acho que se eu vou pôr pra lavar já essas coisas ó onde eu lavei tapetalhado, gente onde foi de lavar tapetes tapete, tapete, tapete acho que eu já vou pôr pra lavar essas coiseiras aqui aproveitar, né, gente? vai que chove fica aquele dia úmido, né? e acontece o que? aí não seca as coisas aproveitar, né? colocar pra lavar aqui sabão em pó gente, agora eu tô usando o surf minha esposa comprou o surf eu tô usando o surf colocar aí um pouco sujo, né? porque a sujeira de tá sujeirona é lençol, né? de cama tirar o sujeirinho aí tem mais roupa aqui, gente mas só que isso aqui eu vou pôr pra lavar separado, né? porque eu gosto de lavar lençol franho, assim tudo separado tem flor caindo é, tem flor caindo, né? a Maria é uma flor, gente eu falo pra ela que assim, se arrancar a flor do pé igual rosa, essas coisas acontece o seguinte acontece que a flor morre, né, gente? ela murcha, fica feia e se deixar no pé deixa eu cobrar aqui se deixar no pé ela fica viva fica linda, né? agora ela só cata a flor se vê no chão né? então é tão bonitinho vai, Maria agora, gente eu tenho que cozinhar feijão é, feijão tá de molho aqui desde ontem esse feijão aqui ele vai derreter no panelo só pelo jeito que eu tô vendo aqui, ó ele vai derreter, ó tá vendo? ele tá bem bem assim já cresceu bastante que eu troquei ele de água por isso que ele tá no fundo e a água tá pra cima é, desde ontem depois do almoço, gente ele tá de molho então assim, né? vou cozinhar ele cinco minutos tá cozido eu vou fazer a macarronada vamos ver se tem macarron deve ter, né, meu povo? vamos ver se tem mais tomate com minha esposa, gente ai, meu Deus não sei o que eu faço ele comprou uma apenas uma mais tomate, ó não vai ter mais tomate ele comprou uma só, gente e o seu marido vai no mercado comprar a coisa compra do mês e comprou uma mais tomate ai, gente olha só uma mais tomate fazer fazer arroz mesmo né? ele comprou uma mais tomate uma que ele sabe que eu faço bastante macarrão, né? ele comprou uma mais tomate o que eu vou pegar aqui? para mim, gente gente é isso vamos lá fazer almoço não vou mostrar fazendo não vou colocar o feijão para cozinhar coloco sal na água do feijão aí eu dei que fazer o arroz na verdade queria fazer o macarrão que é o macarrão, gente com linguiça é muito gostoso, né? mas eu vou ver né? deixa eu ver ver se minha sogra tem aí pega do meu sogra e se não né? é isso vou cozinhar aqui mas bem mais tarde eu volto gente meu feijão cozinhou ficou bem molinho acho que foi uns 10 minutos ou menos que isso ficou bem molinho agora eu vou pôr dentro do papel de vidro que você me coloca vou temperar aqui e vou almoçar, gente porque eu estou com muita fome já ó salada de tomate com cebolinha verde com cebola normal, né? de cabeça sal limão, gente tá bem gostoso aí meu suco vai ser minha laranja de sempre, ó eu vou escascar a laranja e vou deixar pra mim de comer com a comida a linguiça tá aqui no fogo tá vendo? e o macarrãozinho gente tá aqui, ó que delícia, ó consegui é mais tomate gente, meu macarrão ficou do jeito que eu amo ele ficou bem soltinho gostoso aí sobrou só esse aqui né? é isso que eu vou guardar gente pra eu comer na janta e olha vamos lavar vamos lavar louça e guardar esse macarrãozinho aqui ficou maravilhoso, né Maria? ficou muito bom gente, ó o céu tá bem zozinho tá bastante quentando e meu esposo falou que que andou chovendo cedo, gente eu nem vi nada chovendo, churiscando engraçado, né? agora eu vou limpar o fogão como sempre rotina depois do almoço bom aí eu vou esperar a Maria comer limpar a mesa aí eu vou usar esse veja aqui, gente, ó vou usar esse veja que eu vou ó, saiu a em volta dele porque eu lavei, né? quando veio minha esposa comprou eu lavei com sabão daí derreteu não tem problema melhor eu não falar publicidade publicidade de graça, né gente? mas enfim, é isso aí, gente eu vou mostrar pra vocês o chuveiro dos sonhos sonhos da Maria o sonho realizado, gente porque era meu sonho ter um chuveiro desse vocês podem parecer ah, mas como assim? isso, um chuveiro mas é, gente a gente que é dona de casa a gente tem desejo de ter casinha da gente do jeito que a gente quer tipo, a casinha os móveis de um jeito as coisas de outro sabe? então eu vou mostrar pra vocês como que é o chuveiro na Maria é uma duchona, gente eu vou mostrar o chuveirinho que nós tínhamos peraí mas esse chuveiro, gente ficou com nós durante seis anos desde quando a gente casou ia fazer sete anos mas ele estragou não teve jeito não teve conserto mesmo minha esposa tentou de tudo mas não deu certo é o chuveiro que já ajudou nós esquentava uma delícia o chuveiro mas agora, né a gente chegou a hora de trocar a gente trocou por um que eu vou mostrar pra vocês agora como vocês podem ver, gente meu banheiro tá horrível de tudo bagunçado que ele tava instalando aqui, ó tem coisa pro chão coisa de fio aí eu vou mostrar vocês estão preparados, gente? olha só olha, gente que chuveiro maravilhoso eu mostrei já ele instalando um pouquinho e esse pauzinho ali ele serve pra regular aí, gente aí ele ligou pensa no chuveiro que sai fumaça muito bom, gente ó tô muito feliz, ó ai, gente imagina só, né ele é um pouquinho caro depois eu limpo esse banheiro aqui, gente tô com prensa igual eu falei pra Maria hoje eu tô pisando no ovo hoje tô fazendo igual a tartaruguinha tô sendo amiga companheira do fiel da tartaruga ele é um pouquinho caro ai, gente céu mas só que compensa bastante, sabe? é, claro a gente não tem condição de comprar no momento não compro, mas cadê? ah, gente nossa chuveira era esse aqui, ó esse normalzinho mesmo, ó tá vendo? mas ajudou bastante nós vocês tem noção a máquina está aqui que que é mesmo que tá batendo aqui? ah, o fronha, né só, essas coisas aí eu coloquei um pouco suja é tá batendo, ó quase terminando aí eu coloco a mangueira aqui, gente ó se eu precisar de usar ela pra mim não ficar agachando, sabe? no chão pra poder pegar tá difícil ficar agachando então eu já coloco aqui pra ficar prontinho só pra me pegar é cada vez que eu uso em rosa aquela aqui, ó tá vendo? eu peguei essa água sanitária, gente e vou jogar aqui onde tava o lixo, ó tão fedor por causa das dedos, sabe? eu tô pensando em fazer um negócio, gente porque eu vou ser obrigada a fazer isso porque assim eu coloco o saco de lixo aqui vem uns gatinhos expula aqui o muro não tá sujo porque eu lavei ontem, sabe? e fuça todo o saco fura, rasga, sabe? e não venço é uma semana, né? cada uma vez só na semana passa o lugar e hoje é dia dele passar daqui a pouco ele tá aí passando, sabe? e eu não tô vencendo, gente se colocar saco água sanitária, sabe? chá de molho enquanto eu lavo louça nem que fique forte, cheiro não tem problema que eu não vou ficar aqui a Maria também não e aí, gente dá um trabalho, sabe? de ficar colocando saco o tempo inteiro eu vou falar pra vocês o que que eu vou plantar coloquei os tapetes ali que eu tinha colocado ali no murinho o vento derruba tudo pra cá, né? então eu coloquei ali gente eu tô pensando em catar um uma caixa azul que eu tenho vou ter que fazer isso aí por cima eu vou ver se eu acho uma tábua pra pôr em cima, sabe? daí eu vou jogando os lixos ali só assim pra não cadê? é esse é esse aqui que eu tô falando pra vocês, ó gente tô pensando em catar aquele ali ó que tem urso essas coisas azul é o jeito que vai ter, gente daí eu não sei na onde eu vou enfiar acho que eu vou deixar ele mesmo sabe? arrumadinho os ursinhos né? a Maria quando ela quiser ela vem e cata porque às vezes ela pede mamãe puxa a caixa pra mim né? porque é pesada tem bastante coisinha ali dentro aí eu vou tirar alguns que tá já às vezes tem uns ali que já tá tipo assim que não dá mais se brincar não tem condição, né? aí eu vou jogar fora e vou pegar ali só depois eu lavar a louça, gente ainda tem que secar o banheiro então eu tenho que fazer bastante coisinha ainda que não dá tempo do meu esposo fazer que ele teve que ir já trabalhar mas é isso, gente aqui tá molhado, ó até passar devagar aqui pra não ter perigo, né? mas é isso, gente a gente tem que fazer no gambiarra até eu conseguir outro lugar outra caixa pra pôr os ursinhos da Maria sabe? porque assim não tá dando não tá não tô vencendo hoje eu tive que catar mais um saco né? minha esposa pôr lá fora o saco de lixo porque tava tudo frado tudo rasgado aquele fedor sabe, gente? de... ai... porque o gari semana passada como eu falei pra vocês ele passou mais cedo ele passou era umas 9 horas da manhã ele não é acostumado a passar essa hora ele é acostumado a passar tipo agora uma hora da tarde uma e meia daqui a pouquinho ele tá passando se ele não dá o lé hoje, né, gente? eu tô falando que ele não vem hoje aí o lixo fica mais uma semana ali, né? ó, o tempo tá querendo fazer tempo de chuva ó, mas não sei se dá pra vocês verem mas não sei gente eu tenho que lavar essa louça mas eu não vejo a hora de terminar de lavar a louça por quê? porque eu quase tenho que montar em cima da pia, gente assim tem que ficar assim e outra é porque eu fico de pé numa posição alguns minutos, né? e isso pra mim, gente tá sendo, sabe? uma tortura ficar de pé desse jeito é porque eu lavo a louça bem lavadinha, sabe? ver se não tem gordura principalmente eu fritei linguiça pra ver se não tem óleo na panela ver se não ficou fica ali fuçando passando sabão e aí é uma tortura ficar de pé eu prefiro o serviço que tipo igual o banheiro vou secar vou movimentar igual lá eu vou depois dar um lavadinho onde o lixo tava que tá um pedosinho vou movimentar não vou ficar parada esse pato ó o lugar aí, gente peraí uuuu fala aí pra vocês, gente agora, ó vou mostrar a hora que é pra vocês, ó meio dia 58 ele passou um pouquinho mais adiantado hoje, ó mas ele é acostumado a passar essa hora e aquele dia passou nove pouco da manhã eu falei, meu Deus agora eu não vou sair com os lixos a pressa é pesado o lixo, sabe mas enfim, gente eu vou lavar a louça aqui e já vão já lavei, gente, ó ficou limpinho aqui agora já peguei esse aqui, ó acho que vai ajudar muito, gente demais, né eu vou colocar o saco aqui, ó e vou aí eu mostro pra vocês, tá eu venho aqui e volto e mostro mas, gente, não dá mais posso só colocar o saco aqui eu só colocava esse saco aqui, né eu ia enchendo conforme tirava a sacolinha do banheiro, né da ali, da cozinha ia enchendo, né uma semana ficava aqui só que daí não dá eu não venho se colocar isso aqui gente, ficou assim tá vendo? nossa perfeito ficou só porque ó, coube certinho a boca do saco certinho aí coloquei esse é, tapete aqui de borracha no chão só por pôr mesmo, gente não sei se é aberto no fundo mas não, é fechado não tem furinho, não só do lado mas acho que lá que não vai ele não vai né, conseguir derrubar esse aqui não né, pesado ó, ficou assim agora em cima vou pôr esse aqui, gente pra ele não poder, né essa cola que tá dentro tá vendo? acho que não vai não, né gente o que vocês acham? ó vai ter que ficar assim porque não tá dando mais meu povo aí esse pedaço aqui vou pôr assim eu vou deixar aqui tá vendo? eu pensei primeiro em força aqui, sabe? só que esse aqui ele não dá o ele fica um buraquinho do lado aí ia ficar pra ele pra ele expulsar do mesmo jeito, né entrar ali ó, agora estou acho que eu estou livre, né gente? o banheiro, gente eu já aproveitei e lavei ele hoje entendeu? ai, ai pra quem ia só enxugar, né ó tá de molho fazer meia hora já deixei aqui de molho, gente o ralinho do banheiro e ó, aquele negocinho que tampa aquele buraquinho, sabe? que já vem nele coloquei água sanitária também ali tudo de molho, ó o chão, tudo o vaso, a pita tudo de molho, ó agora só enxugar, né, gente? o vaso também tá de molho por dentro volta aqui também e tudo é isso, gente vamos terminar aqui ai, cansei, gente o outro banheiro também eu dei uma limpadinha nele porque se ele não mexe naquele banheiro, gente se fica se deixar se limpar aquele banheiro ele fede a casa inteira então você tem que estar jogando água sanitária no ralinho tem que estar jogando água sanitária no vaso mesmo tem que estar todo dia dando uma sabe? uma beleza ali no banheiro daquele banheiro ali senão, gente, ele fede demais aquele banheiro é o rei do fedor, gente aquele outro banheiro ali eu não sei não sei porquê minha esposa agora queimou o chuveiro daquele outro banheiro então ele tá usando o nosso é nosso mesmo, gente os dois banheiros de tudo nós mas é que ele toma banho chegava ali já toma banho pronto esse banheiro saiu o marido tomava banho mas como agora queimou tinha queimado os dois chuveiros aí não teve jeito, né? ele comprou esse lindo chuveiro e aí o outro ficou sem porque o outro tá queimado tem chuveiro ali mas tem queimado não dá pra arrumar também mas ele deixou o outro chuveiro ali só por deixar mesmo é isso, gente eu vou chegar ao banheiro já que eu volto já terminei, gente enxaguei tudo bonitinho pia limpa lixinho ok vaso ok tudo ok, gente ali tudo certo aqui em cima eu sempre limpo também sabe? esse negócio aqui, gente isso aqui porque já tá muita poeira vai passar a álcool ali em cima álcool assim aqui na porta também tá limpinho, ó tem um chinelinho ali que eu deixo ali e olha tá limpinho tá limpinho, gente eu coloquei esse esse pano aqui que ele é ele tá seco, né? pra descer do banheiro, gente mas tudo aqui eu não gosto e quando molha é só torcer o pano, né? enxugar, pronto porque tapete assim não vem se molha demais, gente enxarca não adianta também deixar ali e é bem colado com o vaso que não sei o que tá acontecendo tá vazando sabe? tô aqui sentada meu povo já que eu vou mostrar ali pra vocês como ficou a questão de bonecas os ursinhos da Maria sabe? é onde ficou né? porque eu estou usando a caixa que, gente não dá mais eu tô aqui, ó com um monte de roupa dobrar vou dobrar agora né? vou descansar, gente porque assim, né? eu faço desde os meio-dia e pouco da tarde agora três e pouco da tarde tô aqui na batalha sabe? mas assim, gente eu dou pausa eu sento pra comer pra beber água inclusive eu comi morango morango não é pera a Maria comeu morango e pera eu comi pera uns pedacinhos de pera comi um chocolatinho bebi água eu fico parando pra comer as coisas sabe? eu sinto fome, né? aí eu vou dobrar aqui gente, eu limpei a mesa ali de vidro que tava puro poeira não sei de onde veio poeira porque deve ser antes da chuva, né? que eu não tenho limpado ali, ó o órgão eu limpei limpei violão gente, tô com uma contração agora gente, olha assim, a gente tem que respirar fundo na hora da contração, né? mas olha pra você respirar fundo meu Deus até pra respirar ai gente a veiga fica uma pedra uma pedra ela tá parecendo que sabe tá pesando uns 100kg na barriga quando fica duro assim ai a contraçãozinha bem boa, hein gente? ela dura uns 40 segundos e passa, sabe? mas assim mesmo né? chega na hora daí fica sentindo essas contrações deliciosas eu amo, gente sentir cada contração cada dorzinho assim porque eu sei que tá perto, sabe? então eu não fico desesperada porque eu sei o porquê que tá acontecendo né? meu corpo ele tá ele tá reagindo, né? ao parto que tá próximo então eu não fico ai meu Deus que que é assim será? não eu já fico tranquila tá bom? agora passou, hein? gente, passou mas é o vídeo é assim realista, gente contração realizando sonho de um chuveiro lindo lindo chuveiro lindo demais que era meu sonho aquele chuveiro, sabe? vixi é meu sonho assim, né? ele esquenta igual o outro ele só muda que é a ducha, sabe? pra gente que tem cabelo assim, grande né? pra lavar, né gente? e no frio eu tinha que abrir bem o registro um pouquinho do outro pra poder esquentar pegar fogo pra tomar banho porque eu não gosto também no como que fala? no chuveiro aquele chuveiro morno eu sei que não é bom lavar o cabelo no chuveiro quente tá ok, mas pra mim nunca fei nada não, gente no cabelo, tá? e é isso, gente tô aqui, ó ela tá com o pé ou mão não sei o que que tá acontecendo aqui, ó tá vendo? mas é isso, gente sentir contração e fazer serviço aí tem hora que eu tô fazendo serviço vem assim, sabe? aperta eu vou lá paro tem que parar respirar aí o segundo parece que vira minuto, né? porque endurece a barriga mas aí eu falo pra vocês que eu amo cada contração eu tô aqui sentada vou dobrar a roupa eu tô vendo que amanhã meu pré-natal igual eu falei, né? eu tava vendo aqui que amanhã eu tenho um né? ela já marcou deixou dois marcados já ela falou pra garantir vaga tudo mas ela não sabe se eu vou voltar ela falou ah, não sei se você volta né? mas ela deixou marcada aqui então tô vendo aqui né? arrumando as coisinhas que eu vou amanhã vou deixar arrumadinho gente acordar me arrumar né? e já ir lá que é né? é uma delícia em pré-natal eu gosto sabe? então é isso tem duas carteirinhas minha a minha de agora mesmo que quando era da Maria eu fico comparando uma gravidez com a outra sabe? então é bem legal e no outro na gravidez da Maria meus pré-natal gente eles eram tudo de tarde e agora são de manhã mas tá bom já acostumei já já é o último os últimos cinco então tudo bem eu já volto gente que eu vou dobrar aqui vou mostrar pra vocês onde ficou as coisinhas da Maria e vou encerrar o vídeo tá? ah Maria vai nem morder na minha marinha já dobrei a roupa gente já guardei tudo certinho ó aí eu coloquei as bonecas as coisinhas ali não vou mostrar muito gente porque as vezes eu vou mostrar essas coisas e o Youtube né? se sabe como com o Youtube tá né? mas ficou bonitinho ficou bem organizadinho as coisinhas ali ficou até melhor que ela vem pega o que ela quiser né? porque ela mamãe puxa a caixa pra mim caixa pesada gente né? e é isso ó o tempinho tá assim gente ó tá ventando bastante ainda ó bem de cedo eu comecei a mostrar pra vocês né? tá ventando o céu tá bem assim ó não sei se vai chover mas eu tô arrumando pra tomar banho agora no chuveiro novo ai gente que beleza né? mas é isso gente eu também já deixo vou deixar tipo pronta a roupa que eu vou amanhã porque gente eu nunca deixo pronta mas quando chega no dia eu fico batutando pra ver que roupa que eu vou porque nenhuma vem dizer tá servindo né? então assim fica apertado não entra entendeu? eu queria muito sim usar esse vestido mas pra ser investido em pré-natal essas coisas você tem que pra fazer outra ação você tem que formar um shortinho por baixo porque vai erguer né gente? então esse vestido aqui gente não entra mais em mim vocês não acreditam? não entra mas eu não ligo de jeito maneiro então é isso gente eu vou encerrar pra aqui minha dor está coçando porque eu já mexendo com a roupa daí vem um pozinho assim ó minha dor já coça espero que vocês tenham gostado ai fica só pro negócio batendo guarda-roupa se inscreve no canal deixa o like gente tô friozinho sol foi embora tá querendo chover mas é isso gente um beijo fique com Deus até o próximo vídeo e tchau eu mostrei o banheiro pra vocês né? tudo limpinho a casa inteira tá limpa como eu falei começo lavando o banheiro já limpo a casa inteira gente porque né? eu não aguento ver sei lá só o banheiro passar do pano e o resto da casa não nada a ver né? mas enfim eu fico feliz gente de vocês ter gostado da cortina do quartinho né? do tour pelo quarto que eu fiz vocês amaram o Rafa eu amei ficou lindo sabe? e tem uma seguidora que falou pra me falar com meu esposo porque eu queria pôr o berço aqui né? eu falei que não dava por causa da porta ela deu a ideia de pôr a porta do lado de fora né? colocar o contrário né? quer ver? pôr a porta aqui assim em vez de ser aqui pôr ela pra cá será que daria certo gente? não sei também porque aqui fica o banheiro ó tá vendo? não sei mas eu vou falar com minha esposa se ele achar né? olhar aqui né? porque as vezes no vídeo vocês vê de um jeito vocês dão certinho indo pelo vídeo mas quem tá aqui gente pessoalmente né? ao vivo e a cores as vezes não dá né? mas eu vou usar a ideia vou falar com minha esposa assim como eu usei a ideia da fralda tá tudo aqui ainda eu vou fazer a mala maternidade do meu esposo gente vai ser em parceria collab com o canal maravilhoso vocês vão ver aí nos próximos vídeos tá bom? e tchau tchau